Música Fala galera, EG na área Gente, e hoje eu lhes trago aqui Hellboy Tá lançado agora, já 18 de outubro É... Vamos começar aqui, na verdade eu comecei uma Gameplay, mas aí a gravação deu ruim Aqui, então eu ajustei Aqui novamente as configurações E vamos lá, vamos começar aqui Música Vamos lá galera Tá, abriu um item novo aqui Deixa eu ver Ah, vou pegar esse maluco aqui Beleza, isso aqui vai ser interessante pra experimentar E aqui Tá, vamos bloquear e vamos equipar Um charme por atingir Então, beleza galera Vamos Vamos começar aqui o capítulo 1 Vamos lá Vamos ver como longe vamos chegar esta vez Música 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 Son, sand, skeletons What more could a guy want? Vamos lá Música 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 Aumentar o limite máximo de bala Beleza Beleza Beleza, então vamos lá galera Não se esqueça de se inscrever no canal Sentar o dedo no like maroto Deixar os seus comentários Sem dúvida é muito importante aqui Para a evolução do canal, tá galera Hummm Bom, vamos lá então Vamos ver Música Beleza, vamos lá Música Por aqui Música 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 O bravo está atrapalhando, estou bem. O bravo está atrapalhando, estou bem. O bravo está atrapalhando. O bravo está atrapalhando, estou bem. O bravo está atrapalhando, estou bem. O bravo está atrapalhando, estou bem. Beleza Vamos te põe Essa granada é o próximo Vem pra lá, no vermelho Alguma coisa aqui Não Não Acho que eu não consegui que o sangue já ta Na cheia Pra cá Bholde A postal Rápido A Rápido Rápido A Rápido 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 Tchau, tchau. Tchau. Vindo ali, uma passagem aqui. Pra onde ele me leva? Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Eu vou falar o BINSON sobre isso. Boa. Ok O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 Espera aí Tem passagem aqui Vamos lá para o outro lado Clica da água União de Tloe Milhante mas機會 Pause Bias A Vio Mãe Sim Só falta Vamos lá. 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 Aumento no limite máximo. Hum. Vitalismo. Vamos lá. 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 Vamos aqui. Eu deveria perguntar a Mads sobre isso mais tarde. Ele precisa de uma chave para não pegar ainda. Isso vai me manter um pouco mais. Um treinamento, dois treinamentos. Skull whole sweet meat. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ele tá Right recover aí E 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 a E aí E aí Puta que pariu velho Meu certo a estratégia Vou lá Ai seu toque, Bum, Tompy Eu vou ver o que você não pode ver. Valeu!